Hoje é domingo, dia 19 de março, estamos saindo de Chivalaia em direção a Bandar, uma outra vila, onde vamos pernoitar. Ontem nevou, ali no topo das montanhas está tudo branco, coisa que ontem não estava. Se ontem foi aquela sopinha no mel para caminhar, porque é mais fácil possível a trilha de ontem, hoje começa o perrengue, é uma subida super íngreme, segundo o meu guia, o NIR demora umas 4 horas. Aqui é uma escada. E aqui, bem íngreme, já faz uma hora de subida incessante, ela é feita muito da parte da trilha de graus, de pedra. E a gente cruza essa estrada aqui embaixo várias vezes, é a estrada que liga Chivalaia a Deorale. A devastação que os dois terremotos em 2015 fizeram, tem aqui um exemplo, totalmente desabada a casa. A Deorale é lá no topo do morro, onde nós vamos almoçar. Essa parte da trilha, ela é pedergosa, né? Aliás, grande parte da trilha apresenta degraus de pedra, né? E outros de chão batido. Só subida, só subida até a Deorale. Após 4 horas de caminhada, percorrendo 8 quilômetros, chegamos em Deorale, onde vamos almoçar. A trilha é bem perrenguenta, sobe ladeira o tempo todo. 80% da trilha é subida em degrau, ou então tem pedras calçando, não é? Mas é, olha, é foda. 1h30min, a gente já almoçou ali em Deorale, né? E agora nós estamos dirigindo para a Bandar, descendo, é só descida. Lá embaixo é a Bandar, onde nós vamos dormir. Graças a Deus, agora é só descida. Os efeitos devastadores dos terremotos, dos dois terremotos, ocorridos em 2015. Aqui, duas estupas bem destruídas, o monastério também está sendo agora reconstruído. Enfim, foi uma catástrofe.